Jogar, 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 joga, 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 você tá pro chefe, pena, bundinha, buscaia Caralho, caralho, tudo viciado em pica Caralho, caralho, tudo viciado em pica Caralho, caralho, tudo viciado em pica Jogar, você tá pro chefe, pena, bundinha, buscaia Caralho, caralho, tudo viciado em pica Agora fudeu novinha, agora fudeu novinha Já que abriu as pernas eu vou comer sem cabecinha Agora fudeu novinha, agora fudeu novinha Então estregue, então, então Já que abriu as pernas eu vou comer sem cabecinha Então estregue esse bumbum, bumbum, bumbum Hoje nós vamos ver, tu não pode se esquecer E depois que tu empinou, tu vai embaixo Escorrega no caralho, escorrega Oi menino, então Fregue esse bumbum, bumbum Abriu as pernas eu vou comer sem cabecinha Fregue esse bumbum, bumbum Abriu as pernas eu vou comer sem cabecinha Fregue esse bumbum, bumbum Abriu as pernas eu vou comer sem cabecinha Bumbum, bumbum, bumbum Caralho, caralho, tudo viciado em pica Caralho, caralho, tudo viciado em pica Agora fudeu novinha, agora fudeu novinha Já que abriu as pernas eu vou comer sem cabecinha Agora fudeu novinha, agora fudeu novinha Então estregue, então, então, então Já que abriu as pernas eu vou comer sem cabecinha Então estregue esse bumbum, bumbum Hoje nós vamos ver, tu não pode se esquecer E depois que tu empinou tu vai embaixo Escorrega no caralho Escorrega, ha, oi menino Então estregue esse bumbum, bumbum Abriu as pernas eu vou comer sem cabecinha Fregue esse bumbum, bumbum Abriu as pernas eu vou comer sem cabecinha Fregue o bumbum, bumbum, bumbum Gumbum, bumbum, bumbum Fregue o bumbum, bumbum E morais, ta mostro menem, tem duas malas Fregue o bumbum, bumbum Fregue o bumbum Bumbum Fregue o bumbum Obrigado.